Boa tarde, estamos de volta. Sérgio Mota trouxe até nós grandes influências musicais que já tivemos a oportunidade de ouvir na primeira parte do programa. Mas se só agora chegou à nossa companhia, fica a conhecer melhor o cantor. Olá, Sérgio. Muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Um bom estar aqui. Obrigada por estares connosco. Obrigada, como disse, pela apresentação dos dois primeiros temas ao vivo aqui no nosso palco. Fazem parte deste novo trabalho que em breve será lançado. Exatamente. É o meu primeiro álbum de originais que vai ser lançado no fim de outubro, começo de novembro. Já está no forno, já está quase a sair. Só canções originais. Isto depois também de já 11 anos aqui em Portugal a fazer música, mas outros tantos no Brasil. Exato, exato. Eu já toco piano desde criança. Eu sou filho de músico, então conheço esse mercado. Alguém conhecido? Algum músico conhecido? O meu pai é um percussionista muito conhecido lá no Brasil. No meio, já tocou com grandes artistas, Milton Nascimento, já tocou com muita gente lá. O nome dele é Serginho Silva. E então eu cresci nesse meio, vendo grandes cantores e grandes instrumentistas muito de perto. E não dá para fugir, não deu para não fazer outra coisa. Mas esse início de carreira foi no Brasil? Foi, foi no Brasil. Foi no Brasil. Comecei a tocar piano em bandas. Toquei samba, toquei rock, fiz vários estilos, porque o Brasil tem disso, né? O Brasil, você tem um leque de escolha gigantesco de estilos musicais. Então eu passei por um pouco de tudo isso lá. Tu que és de que cidade? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E qual é o forte? Qual é a sonoridade mais? Minas Gerais é muito conhecido pela música mais jazzística. É uma música um pouco mais sofisticada e com uma riqueza harmônica muito grande. Tem grandes expoentes da música mineira. Milton Nascimento, Toninho Horta, que são artistas que, de certa forma, me influenciaram também. Eu me sinto... É uma... Meio que uma esponja musical, assim. Absorveste. É, eu comecei a absorver tanta informação, tanta coisa, lá de Minas Gerais. E depois que eu vim para cá... O que é que te trouxe a estudar? Eu vim para cá para estudar. Eu e minha esposa viemos para cá há mais ou menos 11 anos para ficar pouco tempo. Viemos para estudar e passou um ano, dois, e já são 11, e duas crianças. E mais uma agora a chegar. Então já me sinto em casa. Já há datas, disseste, agora final de outubro, provavelmente vamos conhecer o teu trabalho de originais, que é, no fundo, uma fusão, uma panopla de sonoridades. Exatamente. É definido... Exatamente. Pela World Music. E a gente chama lá no Brasil de MPB, que é a música popular. Tudo que é popular a gente toca. Baião, samba, baladas, valsas, canções mais dançantes, canções mais contemplativas, tudo isso está nesse disco. Mas eu sei que depois tu tiveste esta oportunidade de cruzar com rappers. Exatamente. E alguns bem conhecidos também. Foi uma história... Ari e Valette. Exato. Foi uma história fantástica. Antes do Valette, eu fiz um trabalho com o MC Ari, que era um trabalho de rap com samba. Montamos uma banda de samba, eu cantava em brasileiro, e o MC Ari fazia os raps. Como ele tem origem brasileira, ele quis resgatar isso. E, de alguma forma, isso chegou ao Valette. E eu fui indicado para cantar o refrão de uma canção que eu não sabia que ia dar essa projeção toda. No YouTube já está com quase 5 milhões de views. Qual é o tema? É o Rap Consciente. Rap Consciente. Eu quis só fazer aquele refrão. E eu gravei aquilo num dia, e daí algumas semanas o Valette me ligou. Olha, vem para gravar o vídeo. Falei, grava o vídeo. O vídeo de quê? É o regresso do Valette. Exato. Foi o regresso dele. Para mim, é uma honra gigantesca estar ao lado dele e de outros rappers que estavam nesse videoclipe também, Slow J, Prof Jam, estavam lá todos eles, e para mim foi uma coisa inacreditável. Mas é um mundo que se abre também agora na tua abordagem à música. Exatamente. Aquela história da esponja. A gente tem sempre que absorver e aprender. E esse momento, para mim, foi um momento de aprendizado, gigantesco em estar com o Valette e com todos os outros. Mas a experiência tem sido grande. Já passaste por vários festivais. Sim. Vários espaços também muito emblemáticos aqui da música em Portugal. Exatamente. Mas há mais a tua ambição onde é, a chegada? Não, a minha missão, a minha, a minha vontade é sempre estar cantando as minhas canções onde elas forem chamadas. Eu já fiz o festival das Vindimas em Palmela, fiz a festa do Avante, fiz o Fete de la Musique na França, na Suíça, brasilei andei lá na Alemanha, estive em Bordeaux, semana passada, para cantar canções originais também. E isso é o que me move. É sempre compor e botar para fora o que eu sou. Isso é o que me interessa. E as histórias que nos contam. Ainda vamos ter a oportunidade de ouvir o Degradé. Degradé. E também Estrela na Testa. Sim. Que contam... O Degradé, ele fala sobre aquela certeza de que você tem uma pessoa ao seu lado e a sorte de estar com ela. Fala sobre isso. O Estrela na Testa, eu fiz em homenagem ao meu irmão, que é um rapaz que gosta muito de dança, ele dança forró, e conta a história do Juca, um rapaz que chega no baile e chama a atenção de todo mundo. Essa música fala sobre isso. Aqui vemos, tem palco. Você que és músico residente de um espaço também conhecido em Sintra? Sim, exatamente. É do Orixás. É uma casa que é uma galeria de arte e bar. Eu sou residente lá. Esse aqui na foto é o Heron Gabriel, um baterista brasileiro fantástico que está aqui também. E nós somos residentes lá toda sexta e sábado. É em Sintra, num lugar lindíssimo, com uma comida maravilhosa. Aliás, hoje quando seres daqui... Já estou indo correndo para lá para cantar. É só vir, só vir. E o trabalho? Estás a fazê-lo de forma independente? Estás ligada a alguma editora? Sim. Inicialmente é um trabalho independente, para ser mostrado nos lugares mais... que possam me receber como artista. Mas está sendo lançado independente por enquanto. Participações haverá? Sim, participações de instrumentistas. Eu tenho o Luciano Vasconcelos, que toca com o Jordi. Tenho o próprio Heron, que toca com muitos artistas também. Tem o Cláudio Andrade, que toca com o Seu Jorge. O Eugênio Mourinho, que toca com o Seu Jorge. Tem vários artistas... Há uma união entre vocês. Exatamente, exatamente. Além de nós sermos amigos, nós... É uma sorte imensa para mim estar junto com músicos tão bons assim. Olha bem. E tem sido fácil essa afirmação? Sentes que agora, talvez, com a projeção, as portas se vão abrindo? É, eu acho que não existe isso de fácil ou difícil. Ou é natural ou não é. Esse próximo passo é difícil de você dizer. Agora vou fazer isso para acontecer aquilo. Acho que na vida as coisas são um pouco assim. Você tem que fazer o que você está feliz em executar e satisfeito com aquilo. Que necessariamente vai uma coisa que a gente nunca sabe o que é. E eu vivo assim. Prefiro pensar que as coisas vão acontecer sem tanta... Sem pressa. Sem pressa e sem a pretensão. Porque se acontecer o que a gente sonha, é ótimo. Mas sempre vêm coisas boas. É só manter a energia boa, sempre. As boas vibrações. Exato, as boas vibrações. Muito obrigada por estares conosco. Obrigada por nos dar a conhecer o trabalho. Muitos sucessos. Não há data concreta ainda. Tens a tua página do Facebook. É possível acompanhar? Eu tenho a minha página de Facebook. É só escrever Sergin. S-E-R-G-I-N. Que me encontra. E no Instagram. Sergin Mota. Com dois T's. E as datas também serão sempre anunciadas. Está sempre lá. Eu divulgo sempre onde eu estou, para onde eu vou. Tem sempre datas lá. Casino de Troia. Tem alguns trabalhos lá no Algarve. Sim. Tem Suíça no mês que vem. Eu vou sempre colocando lá, para que as pessoas fiquem conectadas. Muito obrigada, então. Sucesso e até breve. Eu que agradeço. Obrigada. O bem-vindo está sempre a acompanhar os novidades.